Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação, mais uma notícia diária aqui para passar para vocês. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde para você que vai me assistir apenas durante a tarde, uma boa noite para você que vai assistir o meu vídeo apenas durante a noite, tá bom? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família e que vocês tenham um excelente final de semana. Pessoal, vamos dar continuidade aqui às informações do auxílio emergencial. Hoje, dia 24 de julho, recebem a quarta parcela do auxílio, os beneficiários ali que estão fora do Bolsa Família e nasceram no mês de julho. Lembrando que vocês podem fazer transferência via PIX desde que seja para outro titular, ou seja, você não pode fazer a movimentação via PIX para o mesmo CPF. Então, você pode transferir para uma conta do seu pai, da sua mãe, para uma pessoa que você conheça, e você pode estar sacando o recurso em espécie também. Os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 6, que recebem na segunda-feira, né? Essas pessoas recebem na segunda, já podem sacar hoje também, dia de sábado. Então, geralmente, a Caixa Econômica Federal, ela disponibiliza para aquelas pessoas que recebem na segunda-feira o dinheiro já no dia de sábado. Então, você que possui o final do benefício número 6, já pode também estar indo ali na lotérica e sacando o seu benefício ou do auxílio emergencial ou do Bolsa Família. Tá bom, gente? Pessoal, olhem só. Hoje se encerra o prazo final para aquelas pessoas que tiveram bloqueios e cancelamentos lá no site da Dataprev. Então, você que teve o auxílio cancelado, bloqueado, vocês têm até hoje, dia 24 de julho, para fazer a contestação. Passando de hoje, infelizmente, não tem mais como contestar. Somente entrando pela TRF ou pelo DPU para fazer ali uma petição judicial, tá bom? Outra coisa aqui também, gente, que eu venho passar para vocês. Tem muita gente me perguntando, muitas pessoas aí preocupadas por conta aí das informações que está saindo nos extratos do Bolsa Família e também no aplicativo. Eu já falei para vocês sobre esse assunto aqui em outro vídeo, mas vou explicar novamente o porquê que está informando no seu extrato que é a última parcela do pagamento do auxílio emergencial. Muita gente está me perguntando, Rosana, no meu extrato está informando que eu vou receber a última parcela do auxílio. Será que eu não vou receber a prorrogação? Gente, não é bem assim. Realmente, essa é a última parcela das quatro parcelas iniciais. Então, realmente, vocês estão recebendo aí a última parcela. E por que isso? Porque nem o Dataprev e nem o Ministério da Cidadania passou para a Caixa que haverá continuação de pagamentos. Então, o sistema da Caixa ainda não atualizou as informações da prorrogação do auxílio emergencial. Então, vocês precisam aguardar, tá bom? Porque vai sair uma nova mensagem informando que vocês vão continuar recebendo o auxílio até outubro. Então, o sistema da Caixa ainda não está atualizado com as informações do pagamento da prorrogação do auxílio emergencial. Então, é por isso que está informando aí no extrato de vocês que é a última parcela. Mas é só vocês aguardarem porque o sistema vai atualizar contendo ali novas informações. Tá bom, gente? Então, é isso. Passei aqui nesse vídeo rapidinho para estar trazendo essas informações para vocês. Se vocês gostaram, deixe o like, tá bom? Deixe o joinha. Se inscreva no canal também se você é novo por aqui. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus!